Olá que tal? Oi Toca! Oi Toca falar sobre... Câmera rápida, câmera lenta e como invertir os vídeos. Então, a primeira coisa que eu faço é cortar a parte que me interessa. Então, nesse caso, não me interessa a parte que serve a água. Então, eu separo. O que não me serve, eu elimino. E já temos. Então, é muito simples. Entro em propriedades. E aqui temos velocidade. Então, eu posso baixar ou subir. Quanto eu quero. Então, em câmera lenta, Queda assim. Em câmera rápida, você vai quedar um pouco, mais ou menos assim. Já subiu cinco vezes a câmera rápida. E se quedou assim. E agora, para invertir os vídeos, Há aqui uma opção que diz invertir. Então, você clica em invertir. Vai aparecer essa pantalla. Tu elige a qualidade que queres. E dá acertar. Então, automaticamente ele vai convertir o vídeo. E vai exportar. E listo. Espero que termine a tarea. E já tem dado o vídeo listo. Isso é tudo. Até mais. . Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto